O que você falou? Esqueci como é que é a bicicleta Como assim? Como é que faz a bicicleta? Esqueci como é que é a bicicleta Passa assim e faz como? A bicicleta Dois quadrados já Duas rodas Um arozinho e um pitãozinho Pronto, já é uma bicicleta Um aro? Mas assim? Desse jeito? Aqui é uma bicicleta? É Não precisa, isso daí é o que vem da sua cabeça É, mas é porque é uma bicicleta que eu vi Que eu prometi que eu ia pintar É a bicicleta do Anu Isso, não vai fazer bicicleta normal não Tem que fazer a bicicleta do jeito que vem na cabeça Entendi É É um meio de transporte dele Você nem imagina o luxo que ele tem com a menina É ficar amarrada na árvore Pra que ninguém rouba Ó, tá boa O que você tá prontando aí, Zé? É? O que você tá prontando? Fiz um casalzinho Traz aqui pro velho Deixa eu dar certo aqui também Meu autorretrato Ah, autorretrato de Zepina? Isso Vamos ver se é parecido agora Fica parecido? Vai ficar pra posteridade, Zé Agora acho que você devia fazer um retrato de Sarah Jacó Olha, eu podia fazer a mesma Sarah Então, faz aí Faz um retrato da Sarah Faz um retrato da Sarah pintando aí Ah, é Ah, eu aqui, ó Ó E o cabelo assim com a pontinha Com a pontinha, ó Ó, ó A pontinha, ó A pontinha tem virada assim pra cima, olha Tá pra cima? Assim Isso Tá pra cima? Pra cá? Não, não, não Ao contrário Pra dentro Pra dentro? Isso Isso Assim? Isso É Pescozinho de Sarah E boquinha de Sarah Olha que charro o boquinha de Sarah Dá pra cá pra gente ver se tá parecendo Tá parecendo? Ai, que delícia Depois dessa